Salve meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Gomes, esse é o canal Pronto Falei, chegando com mais um vídeo pra vocês. Meus amigos, estou aqui no Diário do Transporte, portal de notícias sobre empresas de ônibus de todo o Brasil. Inclusive, você pode acessar o portal pra você saber mais notícias, tá? A gente traz pra vocês aqui que a NTT autorizou supressão de linhas para Guanabara, revogou a cassação da Vila Rica e anulou concessão de novos mercados para a Merlin. Logo após a vinheta, eu vou trazer a matéria completa pra você inscrito do canal Pronto Falei. Eu volto já, solta a vinheta. Meu amigo, minha amiga, bem-vindo, bem-vinda, é um prazer imenso ter você aqui conosco. Eu já aproveito e convido você que ainda não é inscrito no canal para se inscrever agora no início do vídeo. Assim, você não vai esquecer lá no final. E se você já é inscrito, confirma aí pra gente, dá uma olhadinha no botão vermelho se você de fato está inscrito. E por que é muito importante você confirmar? Porque de vez em quando o YouTube dá umas loucuras aqui e acaba tirando pessoas do canal e a pessoa nem fica sabendo. Foi um erro, um bug na plataforma e acontece muito isso nos canais. Então confirma aí, dá uma olhadinha no botão vermelho e se inscreva se você está ou não inscrito. Se não estiver, senta o dedo aí e se inscreva novamente. Beleza? Vamos aqui à matéria então do Diário do Transporte. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, na quarta-feira, dia 24, no caso ontem, analisou pedidos de empresas que operam o transporte rodoviário interestadual de passageiros. Além de autorizar pedidos de supressão de linhas para Guanabara, a agência também negou pedidos da Solimões e da Central Tour. Duas portarias anteriormente publicadas foram revogadas. Uma que suspendia a venda de passagens da Expresso Vila Rica e a outra da Central Tour, que solicitava novos mercados. Então vamos aí primeiro para as portarias revogadas. A decisão Supas 807 revogou a decisão Supas 622, do dia 6 de julho de 2022, que havia suspendido aí a comercialização de bilhetes da Expresso Vila Rica Limitada, detentora da licença operacional LOP 020, com fulgro nos artigos 24 e 80, da Resolução 4.770, de 25 de junho de 2015. Arquivou o processo de extinção do termo de autorização de serviços regulares, TAR 098, da Expresso Vila Rica Limitada, CNPJ 05-373-334-1000-24. Decisão Supas 812 revogou a portaria Supas 111, de 4 de fevereiro de 2021, publicada no Diário Oficial da União, de 19 de fevereiro de 2021, que incluiu novos mercados na licença operacional LOP nº 191, da Aviação Merlin Limitada. A portaria, ora revogada, autorizou a Merlin a incluir os seguintes mercados de Goiânia, Goiás, Nerópolis, Goiás, Jaraguá, Goiás, Uruaçu, Goiás, Porangatu, Goiás, para Alvorada, Tocantins, Gurupi, Tocantins, Paraíso do Tocantins, Miranorte, Tocantins, Guaraí, Tocantins, Colinas do Tocantins, Araguaína, Tocantins, Porto Franco, Maranhão, Grajaú, Maranhão, Barra do Corda, Maranhão, Presidente Dutra, Maranhão, Miranda do Norte, Maranhão, São Luís, Maranhão, de Alvorada, Tocantins, Gurupi, Tocantins, Paraíso do Tocantins, Miranorte, Guaraí, Colina do Tocantins, Araguaína, Tocantins, para Porto Franco, Maranhão, Grajaú, Maranhão, Barra do Corda, Maranhão, Presidente Dutra, Maranhão, São Mateus do Maranhão, Miranda do Norte, Maranhão, e a capital, São Luís. Supressão de linhas. Decisão Supas 810. Deferiu, ou seja, autorizou, o pedido da Expresso Guanabara para modificar a prestação do serviço com a supressão da linha Goiânia-Goiás-Natal no Rio Grande do Norte. Prefixo 12-0043-00. Essa decisão entra em vigor após 10 dias da data de sua publicação. Decisão Supas 813. Deferiu o pedido também da Expresso Guanabara para modificar a prestação do serviço com a supressão da linha Goiânia-Goiás-Natal. Prefixo 12-0042-00. Essa decisão entra em vigor após 10 dias da sua publicação. E a decisão Supas 809. Deferiu o pedido de autorização para operar os mercados. Protocolo 50500.151646-2022-13. A Central Tour Transporte Limitada por descumprimento ao disposto no caput do artigo 25 da Resolução 4.770, de 25 de junho de 2015. Então tá aí pessoal, notícias do portal Diário do Transporte. Mais novidades a gente traz para vocês a qualquer momento. Um forte abraço e até a próxima. Tchau pessoal! Meu amigo, minha amiga que gosta de futebol, olha só hein! Eu tenho um convite especial para fazer para você. Eu criei um canal de notícias e curiosidades sobre futebol. E estou colocando vídeos todos os dias no canal com exclusividade para vocês. O link do canal está na descrição deste vídeo. Vamos crescer o canal assim como nós crescemos. O canal Fique Sabendo e o canal Pronto Falei. Um abraço e espero todos lá! E eu queria dar um recadinho para você. O canal Pronto Falei acabou de ganhar esse super presente que está aparecendo aqui na tela. Sim, um Playstation 5. Só que eu não gosto de videogame. Nunca gostei na minha vida. O que nós vamos fazer? Nós vamos rifar esse videogame. Cada bilhete que você comprar custa 10 reais. Se você comprar 3 bilhetes, vai sair por 22 reais. Se você comprar 5 bilhetes, 40 reais. Ou seja, você vai sair na vantagem e vai concorrer a esse presentão que está aparecendo aí na tela para você. Vai ter um sorteio. Serão mil números. Você pode entrar em contato com a gente por esse WhatsApp que está aparecendo na tela. Pode fazer o pix que está aparecendo aí na tela também e mandar o comprovante para o WhatsApp. Não se esqueça. São mil números. Do número 1 ao número 1. O sorteio vai ser feito depois que bater os mil números vendidos. E o melhor, todo o valor arrecadado com essa rifa vai ser utilizado para ajudar as pessoas que mais precisam. Pessoas vulneráveis que estão passando dificuldades nesse exato momento, nessa fase difícil que o Brasil atravessa. Esse sorteio é uma parceria entre o canal Pronto Falei e o canal Fique Sabendo. Ou seja, se você é inscrito de um dos canais, você pode participar da rifa. Mesmo se você não é inscrito, você pode participar. Só de você estar participando e ajudando quem precisa, olha, com certeza Deus vai dar para você em dobro. Um abraço a todos e boa sorte.